Música E é nesse clima que a gente começa aqui o nosso programa Nossa Gente, com esse grupo de teatro da Companhia Távola E aí, Duzinho? Outra vez, apresentar meu Baiana Maravilha Maravilha, muito bacana Agradecer, né? A TV tá aqui, né? Fazendo essa matéria, fazendo essa cobertura Dessa atividade maravilhosa que a gente vem fazendo aqui Incrivelmente há um ano a gente tá completando agora em maio Pô, bacana E essa oficina, qual é o cunho dela? Primeiramente é de cunho social, né? Na verdade é pra gente, de fato, fomentar a arte, a cultura Aqui na cidade de Lauro de Freitas A oficina é gratuita, é pra toda a comunidade, é aberta E assim a gente tem essa finalidade Não só apenas formar novos artistas Mas acima de tudo criar novos cidadãos, pensantes Que querem ver o mundo de outro olho Que tenham um olhar mais sugestivo, mais criativo Um olhar mais crítico pra essa sociedade que a gente vive Pra quem não sabe, o Duzio Neri é diretor de teatro, produtor cultural E tem um leque de produções, como a Paixão de Cristo, o Fit e uma série de peças, né? E essa oficina tem o cunho de surgir uma peça também? Justamente a gente, de cada ciclo da oficina A gente monta um espetáculo novo O primeiro ciclo nós apresentamos artérias No caminho dos pecados O segundo ciclo realizamos raízes Que foi um recital poético E agora no terceiro ciclo nós estamos montando Uma poesia clássica, né? Do teatro brasileiro Principalmente o nordestino Que é Morte e Vida Severina De João Cabral de Melo Neto Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Távola Onde é que a gente pode buscar isso? A gente tem uma página nossa no Facebook, né? Nas redes sociais Onde a gente manda Que é a Cia Távola de Teatro Tem lá todas as fotos Temos tudo lá Informações sobre inscrições E sobre os projetos que a gente vem desenvolvendo Durante o ano aqui na cidade É isso aí É gente nossa É nossa cidade É cultura Vamos lá Vem comigo Até a próxima, viu? Vem comigo Vem comigo